Por que precisamos estudar fitoterapia? Primeiro, uma planta é muito diferente da outra. Segundo, cada planta tem muitas partes. Se a gente pegar a raiz, ela vai ter propriedades totalmente diferentes do caule, totalmente diferentes da casca, totalmente diferentes da folha. Então a gente precisa conhecer a planta. Entre uma planta podem existir várias espécies, então a gente tem que saber também qual é a espécie que a gente está lidando para que a gente realmente possa prescrever ou possa usar aquela planta com segurança. Por exemplo, uma planta muito comum que dá um fruto, que é o açaí. O açaí é rico em pró-antocianidinas, substâncias roxas que têm um potencial altamente antioxidante, altamente anti-envelhecimento, anti-cancerígeno. Então é uma fruta bastante legal. Agora, como é que a gente usa esse açaí normalmente? Ou com farinha, ou então, né? No Pará se utiliza com farinha de forma salgada, ou então em outras regiões no Brasil com xarope de guaraná, com açúcar, com banana, com um monte de carboidrato também. E o que acontece? As plantas, elas têm fitoquímicos. Esses fitoquímicos, eles não têm receptores, não encontram receptores exclusivos no intestino. É diferente da gente comer um carboidrato. Existe receptor para carboidrato no intestino. Se você come uma proteína, existe receptor para os aminoácidos no intestino. Se você come gordura, existem receptores para gorduras no intestino. A mesma coisa, existem receptores para vitaminas, para minerais. Mas os fitoquímicos, esses compostos especiais das plantas, não encontram receptores no nosso intestino. Porque esses compostos não foram feitos para nós. Esses compostos foram feitos para a própria planta. Então a planta produz substâncias de defesa, para que ela possa se defender contra o ambiente, contra as bactérias, contra os vírus, contra as pragas, contra o sol, contra a chuva, contra o frio. E algumas dessas substâncias das plantas no nosso organismo fazem bem. Só que esses fitoquímicos, então, não encontram receptores. Então o que acontece? Quando a gente come o açaí cheio de açúcar, cheio de leite condensado, cheio de banana, cheio de xarope de guaraná, a pró-antocianoidina não consegue ser absorvida, porque ela geralmente entra junto com o receptor do carboidrato. Só que tem tanto carboidrato já naquele alimento, que o receptor fica entupido de carboidrato, e aí a gente não absorve bem a pró-antocianoidina, entendeu? Então é muito importante a gente fazer esse reconhecimento. Que planta é essa? Que parte da planta eu vou utilizar? E como eu vou utilizar? Vamos pegar um outro exemplo. O chá verde. O chá verde tem outros tipos de fitoquímicos, dentre eles a catequina, ou as catequinas, algumas catequinas. E essas catequinas também são antioxidantes. Essas catequinas também podem ajudar a pessoa a desinflamar, a emagrecer, protege contra algumas doenças. Só que essas catequinas também não encontram um receptor no nosso intestino. Mas, se a gente pinga limão, ou pinga laranja, ou qualquer outra fruta ácida que tenha vitamina C, aí sim, as catequinas entram junto com esse nutriente, com a vitamina C, sendo melhor absorvidas. Agora, não é porque a catequina tem propriedades boas no organismo que a gente possa consumir litros e litros e litros de chá verde. Por quê? Porque existem as propriedades benéficas dos fitoquímicos e existe o excesso. Então, por exemplo, quando uma pessoa fica tomando catequina demais, vinda do chá verde, ou do chá branco, ou do chá mate, essa catequina pode interferir, por exemplo, com a conversão dos hormônios da tireoide, do hormônio inativo para sua forma ativa. Então, quem tem já tendência a ter hipotireoidismo, pode desenvolver a doença por conta do excesso do uso de catequina. Então, é super importante conhecer qual é a planta, que parte vamos usar e também qual é a dosagem. Se você quiser conhecer mais sobre esse assunto, veja o meu curso de fitoterapia. Um grande abraço!